Maria, eu tô pintando esse teclado e eu tô perguntando pras pessoas de uma sugestão de personagem e de letra pra fazer. Você quer escolher algum personagem pra eu fazer aqui? Ah, por que que você não faz o Nemo na letra N? Amei! Gente, eu vou fazer então N de Nemo. E essa daqui era a minha situação na hora que eu comecei a fazer a tecla. Pra quem não tá entendendo, eu sou ator e no intervalo do meu trabalho eu comecei a fazer o N de Nemo. E o fundo, é claro que eu escolhi fazer com uma caneta posca azul. E aqui eu tava pintando toda a tecla pra não deixar nenhum espacinho sem pintar. E aqui eu já tava fazendo laranja pra dar a forma do peixe. Fui fazendo o máximo que dava por ali pra depois terminar em casa e essa aqui foi uma tentativa muito errada de conseguir mostrar a letra. Guardei tudo pra terminar em casa, mas quando eu cheguei eu odiei o jeito que o Nemo tava e eu fui terminar no outro dia aqui no meu condomínio. E com esse climinha de chuva gostoso, esse foi o resultado do Nemo. Eu acabei não filmando o jeito que tava antes porque eu esqueci, eu tava muito chateado que não tava deixando ele bonitinho. E aqui ele já tava invernizado e no lugar certo e espero que você tenha gostado desse vídeo.